Em 131 anos de história, o Liverpool teve apenas 21 treinadores. O que vocês acham? Dá para dizer... Em 131 anos, tem time aqui no Brasil que de 2020 para cá está com mais de 20 treinadores que já trabalhou. E o Liverpool, dá para dizer que é mentira. Eu vi essa notícia lá no... Onde tem bastante informações e eu acredito que não vão... E o que vocês acham, pessoal? Como é que o time... O Verbe Centro tem 181 anos e apenas 21 treinadores na história. Isso é... Dá para dizer que é brincadeira. Hoje não é dinheiro da mentira. Porque 131 anos... É um ano e... O que vocês acham? Ele fez bem com isso tudo?